Meus irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, a liturgia da palavra de hoje nos convida a refletir sobre a missão de Jesus e também sobre a nossa missão, porque todos nós batizados somos missionários, como diz o documento de Aparecida, somos discípulos missionários de Jesus Cristo e temos que portanto seguir os passos de Jesus, se nós de fato amamos a Jesus, queremos bem a Jesus, temos que imitá-lo e aqui nós vemos que Jesus nos dá o exemplo, Jesus estava dentro de uma sinagoga, onde ele havia libertado um homem que estava possuído pelo demônio e Jesus sai da sinagoga e vai até a casa da sogra de Pedro, então vejam o gesto de Jesus de sair da sinagoga, de sair da igreja, a sinagoga é a igreja dos judeus, então Jesus sai e vai ao encontro da sogra de Pedro que estava acamada, ou seja, que estava impossibilitada de ir ao templo, de ir a sinagoga, então aqui nós temos a primeira mensagem para nós, a nossa igreja tem que ser uma igreja em saída, não podemos ficar apenas dentro das quatro paredes da igreja, é claro estamos aqui, é importante que estejamos para nos alimentar da palavra, nos alimentar da eucaristia, mas temos que ser também, isso nos pede muito o Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja que vá ao encontro das pessoas que estão distantes da fé, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, ir ao encontro das pessoas que se encontram acamadas, doentes e nós vemos que Jesus faz isto, ele vai até a casa da sogra de Pedro, que estava com febre e Jesus ele a toca, estende a mão para aquela mulher e ela se levanta, recupera a saúde, começa a servir Jesus, vejam, Jesus a visita, a cura, estende as mãos e ela se levanta, então este gesto é um gesto muito bonito, que nós também temos que fazer, quantas pessoas hoje estão caídas com febre e aqui nós podemos interpretar a febre de muitos meios, de muitos modos, a febre sim da doença, da enfermidade, mas muitas vezes a febre do desânimo, a febre da exclusão, a febre do abandono e quando nós estendemos as mãos para estas pessoas, nós devolvemos a elas, a saúde, a vida, a esperança, a alegria e Jesus depois de ter visitado a sogra de Pedro, é interessante notar, o evangelista faz questão de dizer que ela ficou curada, se levantou e começou a servir Jesus, ou seja, quando nós realizamos a nossa missão, quando nós estendemos as mãos para alguém que precisa e esta pessoa se levanta e ela faz a experiência de Jesus em sua vida, ela passa a seguir Jesus também, passa a frequentar a igreja, passa a servir Jesus, através da comunidade, então o evangelho de hoje nos mostra justamente isto, ir ao encontro, nós temos que ser uma igreja que possa ir ao encontro de todos, sobretudo repito, daqueles que estão excluídos, daqueles que vivem a margem da sociedade, e transmitir a eles todo o amor, toda a bondade e toda a misericórdia de Deus, para que vivam no amor, como nos diz Paulo na primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo, ele elogia a comunidade de Colossenses que fizeram a experiência de Jesus e começaram a viver o amor e a comunhão, e é isto que Jesus espera de cada um de nós também, que dentro da nossa comunidade nós possamos viver o amor, a misericórdia e a caridade entre nós, peçamos então a Jesus que nos dê esta graça. Louvado seja